Agudinha, agudinha Fazer uns improvisos, né? Uns improvisos Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Agora que eu quero ver Quero além dos horizontes É improviso, porra Mais que uma madrugada Sou que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia De cama vazia No amanhecer Essa não tava no repertório?